Hoje o vídeo é respondendo perguntas, só que com as melhores perguntas. Eu separei todas as melhores perguntas dos últimos vídeos que eu fiz. Dos últimos vídeos que eu fiz. Dos últimos vídeos que eu fiz. Antes de começar a responder as perguntas, eu queria que vocês me seguissem nas redes sociais. Meu Instagram, meu Twitter vão estar aparecendo aqui na tela. Me sigam lá no Twitter, no Instagram. Meu Facebook vai estar aqui na tela também, eu vou aceitar sua solicitação de amizade. Mas sem enrolar, só um bro louco para as perguntas. Eu queria deixar bem claro que eu odeio essa cadeira. Essa cadeira faz barulho. Vou tentar não me mexer. A primeira pergunta é do Gabriel Ferreira. Recebeu muitas críticas do tipo, ninguém vai ver seus vídeos? Bom, sim, eu recebi várias e várias críticas. No começo não foi nada fácil. Quando eu criei meu canal, muita gente falou que eu nunca chegaria aos 100 inscritos. Meu canal não ia crescer. Que era uma idiotice, uma burrice. Mas mesmo assim eu continuei e eu estou aqui hoje. Misturando V. Misturando V perguntou. O que você quer fazer quando chegar aos mil inscritos? Bom, quando chegar aos mil inscritos, com certeza eu vou agradecer. E provavelmente eu vou contar como foi minha jornada. Minha jornada até aqui. E eu estou com um projeto bem especial para quando chegar aos mil inscritos eu vou gravar ele e vai ser... Misturando V de novo. Perguntou. Conta qual foi a história mais maluca que você já viveu. A história mais maluca que eu já vivi na minha vida foi o pior dia da minha vida. É inesquecível. Para você assistir o vídeo, o vídeo vai estar aqui. É só clicar no cardizinho. Bruno Diniz perguntou. Qual é a sua meta de inscritos para 2017? A minha meta de inscritos sempre foi mil inscritos. Só que a minha meta de 2017 foi 800 inscritos. A gente quase chegou lá. A gente está com 748, se eu não me engano, agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo. O dia que eu estou gravando esse vídeo é dia 29 de dezembro de 2017. Ou seja, daqui a pouco é ano novo. É meio que difícil a gente chegar aos 800 inscritos esse ano. Só que a gente deixa para o ano que vem. 2018. Tamo aí. Anny Amorim perguntou. Você mataria seu melhor amigo para ser o cara mais rico do mundo? Eu nunca mataria meu melhor amigo para ser rico. Ah, vou... Fica quieto, amor. Vem cá, então. Josiane Gonçalves. Joga Tinder? Parece maneiro. Eu jogo todo dia. Parque Gumi. Um beijo, Parque Gumi. Minha cliente, o Egito, para ela. Um beijo. Perguntou. Túlio é o nome do cachorro? Sim. Túlio é o nome do meu cachorro, tanto que está nesse vídeo. O quanto eu falo Túlio. 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 Túlio é tudo. Túlio. Túlio. Eu falo Túlio demais. Desculpa. Então, gente, esse foi o vídeo. Clica no gostei se você gostou. É um vídeo meio que diferente. Foi mais curto do que os outros. Mas está valendo. Se você gostou também, se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma... O quê? Para você não perder nenhuma notificação, quando sai vídeo, você já fica... Eu sou adotado. Leia a descrição que é bem importante. E é isso. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.